A Floresta Que de ferro mostrou-se na liga Foi daí que o suor e o cansaço Branta fez a cidade querida Foi daí que o suor e o cansaço Branta fez a cidade querida Rio dos Cedros, oásis de encantos Que a beleza e a cultura detêm Salve a ti, terra amada, este canto Todo amor de teus filhos contém Salve a ti, terra amada, este canto Todo amor de teus filhos contém Este rio de lembranças muito caras Centenário de glórias e lutas Bem reflete em suas águas tão claras Dos tretidos a face e por luta Se os cartelos cem anos passaram Brilha a fé, a esperança e o amor Esta raça que os bravos plasmaram No trabalho e na paz, mostra a dor Esta raça que os bravos plasmaram No trabalho e na paz, mostra a dor Rio dos Cedros, oásis de encantos Que a beleza e na paz Que a beleza e a cultura detêm Salve a ti, terra amada, este canto Todo amor de teus filhos contém Salve a ti, terra amada, este canto Todo amor de teus filhos contém